Bom dia pessoal, nós estamos aqui no Seasa, nós íamos comprar grama, algumas coisinhas, aí nós compramos, nós mostro para vocês aí, tá bom? Não esqueça de curtir, comentar, dá um joinha aí, bom? Estão procurando um lugar para acessionar o carro, né? Hoje é sábado, tá cheio aqui, tá lotado, lotado, então tá difícil achar um lugar para conseguir vaga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, que lindo! Parece de prática, né? Que lindo! 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 Obrigado. 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 Obrigado.